Uma equipe da Polícia Rodoviária Estadual do posto de Iporã estava realizando uma operação de abordagem em frente à unidade operacional. Quando suspeitaram de um carro de cor branca, seu condutor levantou suspeita e foi dado ordem de parada ao veículo Cruze com placas BDX-8C-97. O motorista não obedeceu a ordem efetuada pelos policiais e acelerou o automóvel. Nesta fuga desesperada, quase atropelou um dos militares que realizava a abordagem em outro carro à frente. Os policiais embarcaram na viatura e deu início ao acompanhamento tático pela rodovia PR-323, sentido a cidade de Umarama. Durante todo o trajeto, foi feito uso dos sinais sonoros e luminosos da viatura, sendo o veículo abandonado pelo seu condutor nas proximidades da cidade de Cafezal do Sul. Após vistorias no carro, foram encontrados vários tabletes de maconha no porta-malas do carro. Em fiscalização de rotina no posto da Polícia Rodoviária de Iporã, foi dado ordem de parada a esse veículo Cruze Branco, onde o mesmo, não obedecendo ordens policiais, empreendeu fuga na PR-323, onde, mais uma vez, a Polícia Rodoviária de Iporã logrou êxito em apreensão deste veículo com maconha. A droga foi encaminhada para o posto da Polícia Rodoviária e, após pesada, foi constatado 188,8 kg da droga. O condutor, durante a fuga com o carro, abandonou o mesmo e fugiu a pé para uma mata existente nas mediações onde o veículo foi encontrado. Os policiais realizaram buscas, mas o motorista não foi encontrado. Realizado o levantamento da identificação do Cruze e comprovado que ele estava com registro de furto na cidade de Maringá. Mesmo assim, o automóvel poderá passar por uma perícia, caso o delegado julgue necessário. Toda a droga e o carro recuperado foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil na cidade de Iporã.